Põe o vento Põe o vento A chuva que esse vento traz Faz com que me lembre mais De todos os sonhos que a gente sonhou Planejou demais Demais Bem que eu podia Tentar Te encontrar Mas o vento forte Que me afastou Te levou Te escondeu Longe demais Música 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 Música